Música Vem por cima, vem por cima, vem por cima da piroca Vem por cima, vem por cima, vem por cima da piroca De quatro é machuco, tá chota De quatro é machuco, tá chota De lado é machuco, tá chota De quatro é machuco, tá chota Vou mandar, vou mandar, vou mandar pra tu sentar Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Senta, 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 senta Vai senta, 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 senta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.